Saudações pessoal, o professor Frederico Schaff aqui em mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nessa videoaula eu vou fazer uma demonstração de uma planta didática que a gente tem no laboratório no PED da UFSM e ela tem uma planta didática multiprocesso, já apresentei aqui em outras videoaulas e ela tem dois equipamentos RAT e aí a ideia é mostrar o funcionamento desses equipamentos. Vamos lá! Então, eu já gravei os vídeos então para essa demonstração e eu vou passar os vídeos aqui para vocês. Vamos lá! Bom pessoal, como eu havia comentado então na última aula, hoje eu vou fazer a demonstração da planta didática multiprocessos com um dispositivo RAT. Bom, a planta, creio que todo mundo conhece, todos vocês conhecem, né? O que eu vou demonstrar aqui é a utilização desse dispositivo que tem interface RAT aqui, que é o transmissor indicador de nível, o LIT100. A planta conta com dois dispositivos RAT, é esse LIT100 aqui e o FIT100, que é esse aqui. É o medidor de vazão. Bom, fica mais fácil de a gente mostrar o LIT100, por isso que eu vou mostrar para vocês esse aqui. Bom, se vocês olharem o aspecto dele, ele tem uma construção bastante robusta, que é a construção padrão para a indústria de processos, né? Ele tem um indicador aqui, por isso que tem o I ali, né? Então, ele está mostrando o nível que ele está medindo. No caso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar, mas ele está lá com 87,60 milímetros de coluna de água. Então, MMH2O, é o que está escrito ali. Aspectos de ligações que vocês podem ver nesse instrumento, ele tem esse fio preto aqui e essa conexão com o sensor aqui. Esse fio preto aqui é o de alimentação e comunicação. Se vocês pegarem uma documentação da planta didática, vocês vão ver que ele, esse sensor aqui, ele funciona com comunicação analógica, então 4 a 20 miliampere. Tem a alimentação dele por esse circuito de malha decorrente e a comunicação também. Ou seja, ele modula, ele consegue controlar o nível de corrente de acordo com o que ele está medindo. Bom, se vocês se lembrarem do material didático do Hart, ele diz justamente que ele funciona sobre a malha decorrente 4 a 20 miliampere. Enviando sinais digitais, então, sobrepostos a essa malha decorrente 4 a 20 miliampere. Por isso que eu não vou precisar fazer modificação nenhuma aqui no sistema de comunicação para demonstrar o Hart. Então, segue exatamente igual aqui. O que eu vou fazer só depois é colocar um outro sistema que faça a comunicação Hart junto com ele aqui, porque hoje em dia a planta não está funcionando com comunicação Hart. A gente tem o CLP, o CLP faz a medição da malha decorrente e faz o controle somente com essa malha decorrente. Bom, o sensor ligado a esse dispositivo está nesse circuito aqui de pressão. Vocês podem ver, ele vai lá para aquela vareta. Então, de acordo com o que tem de pressão nessa vareta aqui, ele consegue fazer a medição, então, de nível de tanque nesse... Nível de água, desculpa, nesse tanque. Então, o que vocês podem ver aqui está aparentemente perto de 12 centímetros. O que ele está medindo ali é 87,66 milímetros de coluna de água. Tem um erro aparente por causa da posição do sensor. Então, tem uma parte do volume morto do tanque. Então, tem um erro intrínseco do sistema. Bom, tem um outro medidor aqui, que é o FT100. Ele também tem capacidade de comunicação por Hart. Se vocês forem ver no dado de placa, também está escrito Hart. Daria para fazer a demonstração com ele. Ele tem as mesmas conexões que o LT100. Só que, em vez de medir nível, ele mede vazão. Ok? Bom, no próximo take, pessoal, eu vou mostrar um pouco mais de perto esse dispositivo aqui. Vou fazer uma alteração aqui do nível para vocês verem que tem a alteração na medição. E depois mostro o painel. Ok? De perto, então, um close do instrumento. Ele está aqui. Aqui estão os dados de placa. Vocês podem ver que tem o LT100 ali inscrito. E está mostrando um valor aqui. Vou pedir para o Tiago fazer uma alteração ali, colocar um pouco mais de água no tanque. Só para vocês verem, né? Começa a entrar água. Não sei se vocês conseguem ver aqui, mas tem um medidor de evasão analógico, né? E a alteração aqui do medidor. Conforme vai entrando água, obviamente, né? O medidor vai medindo mais. Ok? Bom, no próximo take agora eu vou mostrar o painel, onde que entra essa informação aqui no CLP e como é que são as ligações. O painel, então, da planta, né? Vocês conhecem, né? E vocês podem ver as ligações, né? Esse monte de cabo aqui fica feio, assim, de propósito, justamente para ser didático. Uma das coisas rápidas que vocês podem verificar aqui é a questão aqui das entradas analógicas. Vocês veem entradas analógicas, aqui seriam as entradas no CLP, que está colocado por CPU. E aqui os instrumentos. Creio que vocês conseguem ler aqui que está o LT100. Então, ele tem a parte de alimentação, 24 volts, CC, que está colocado aqui, e a parte do sinal. Sinal. Se vocês forem ver, esse cabo aqui, sinal, está ligando lá na entrada analógica 1 do CLP. Como é que eu consigo comprovar isso para vocês? Espero que vocês estejam conseguindo ver aqui o supervisório. Vocês conseguem ver, então, o nível aqui em verde. Se eu tirar aqui o cabo, aparentemente é para o nível sumir. Exatamente isso que acontece. Vocês não conseguem ver também, né? Mas quando eu tiro o cabo aqui, o indicador desliga. E, obviamente, daí o dispositivo também está desligado. Tem como eu mostrar várias coisas para vocês da questão da malha decorrente. Então, se eu tiro esse cabo aqui, então, da alimentação, obviamente, toda a malha decorrente vai embora. E a alimentação do dispositivo também. Então, não tem comunicação com o supervisório. E o dispositivo não está alimentado também. Eu posso colocar o dispositivo... Eu posso colocar um medidor nessa malha decorrente. E aí, o que eu preparei aqui? Eu coloquei um multímetro. O multímetro já está ligado com o dispositivo gateway que eu vou mostrar na sequência. Então, eu vou fazer a ligação direto aqui no multímetro. Fechando a malha decorrente, eu vou colocar lá na entrada analógica 1. No momento que eu coloco na entrada analógica 1, acredito que vocês conseguem ver aqui... Dá para enxergar aqui? Dá para enxergar aqui, então, que na malha decorrente tem 8,3 miliamperes. Para provar que funciona, eu vou abrir aqui o registro manual e vai sair água. Vai fazer menos barulho, inclusive. Vai sair água do tanque e vocês estão vendo ali que vai diminuir o valor decorrente dessa malha. Então, o medidor que está fazendo essa modificação da intensidade da malha decorrente, enquanto está saindo água lá, está diminuindo o valor decorrente. O tanque está relativamente cheio ainda, ele demora um tempo para esvaziar. E ali está mostrando 5,8 agora. Claro que quando chegar ao nível do medidor ali, que ele começa a medir, zero seria para ele, vai ser 4 miliamperes. O máximo de enchimento do tanque próximo a esse sensor aqui seriam 20 miliamperes, que é a ideia exatamente desse sistema analógico de medição. Como eu falei para vocês, então tem o volume morto, ele não vai chegar bem a 4 miliamperes, ele chegou aqui a 4,5. Mas já é o suficiente para dizer que está próximo do zero. Ok? Bom pessoal, aqui no próximo slide, então, vou mostrar para vocês o IPC DAS, que é o Gateway, que eu já falei sobre ele na videoaula passada. E agora vamos fazer a demonstração do funcionamento dele. Vamos lá. Bom pessoal, eu estou aqui no Pad para fazer uma demonstração melhor do software, aquele que eu comentei, ligado ao Gateway Heart. Para isso, então, eu estou capturando a tela do computador aqui, que fica mais fácil para vocês notarem as características. Então, está aqui o software, esse aqui, o HGTool. Se eu apertar em Connect, aqui ele vai conectar ao meu Gateway. E como eu falei para vocês, uma vez conectado, eu consigo obter informações dos dispositivos via Heart. Vocês podem ver aqui, Heart, módulo zero. Informações sobre o módulo, vamos aqui, em Operação Básica. Ele diz aqui, Fabricante Fox Bottle, número do preâmbulo, 5, então. Tipo de dispositivo, código 46, que é um dispositivo de medição de pressão. Se eu quiser ver o Long Frame Address, ele vai aparecer aqui, então, 94, 2e, c0, de, 34. Ok? Que são os 5 bytes, então, do Long Frame, né? O endereço desse dispositivo, que seria o device ID. Ok? Bom, mais interessantes são os comandos 3 e 1. O 1, então, para ler a variável primária, como vocês podem ver aqui, a variável primária, 150 milímetros de coluna de água, como unidade aqui, né? Vocês estão vendo, né? Bom, eu só para mostrar para vocês a taxa de atualização, eu coloquei aqui de 1 em 1 segundo, e agora eu vou lá abrir, então, o tanque, só para vocês verem, modificando. Então, em princípio, é para vocês verem saindo água, ele está fazendo a atualização lenta ali, né? Ó, de 150 para 139, tá? E assim por diante, tá? Eu vou deixar ele atualizar mais uma vez e vou fechar ali o tanque de novo. Fechado o tanque, tá? E agora, estabilizou, então, em 115 milímetros de coluna de água. Ok? Vocês podem ver que é bem lento, né? Bom, comando 3, tá? Operação básica aqui, então, mostra o nível de corrente, relativo a essa medição do sensor, já que ele está no modo analógico digital. Então, em teoria, ele está mandando para o CLP lá 6,64 miliamperes, tá? Que corresponde a 115,87 milímetros de coluna de água. Mede o valor secundário aqui, hein? 0,16 PSI. Mede o valor terciário, tá? 27,96 graus Celsius e o valor quaternário, 28,73 graus Celsius também, certo? Bom, só para vocês verem as outras operações aqui, então, tem esse aqui que mostra o range de operação, né? Então, 6,62 miliamperes corresponde a 16,4% do range de operação. Então, aqui já dá para a gente ver uma questão de compatibilidade de range de operação, que provavelmente é esse o valor que recebe lá o CLP, ok? Bom, tem outros comandos aqui, o 6, só para vocês verem, polling address, tá? Para setar, então, write polling address, ele está em 0, né? Como era de esperar, esperado. Comando 12, mandar mensagem, tá? E o interessante aqui, vocês verem também, tem esse advanced operation, né? Então, se eu mandar uma mensagem, por exemplo, correspondente ao comando 0, o que ele me responde? Ele me responde com esses bytes aqui, 0, 64, 254, 20, 46, 5, 5, 3, 2, 40, 1, 192, 222 e 52, tá? Se vocês forem ver do manual, como eu comentei antes, tá? Manual do equipamento, diz que a gente pode mandar coisas em Modbus para ele, tá? E tem lá no manual, por exemplo, os equivalentes ao comando 0, tá? Então, se eu solicitar, por exemplo, os registradores 506 a 512, provavelmente é a mesma resposta do comando 0. Tem como testar isso? Tem. Então, se a gente vier aqui, eu vou fechar, vou desconectar esse dispositivo, vou usar um mestre Modbus, no caso esse aqui, vocês podem ver que ele está conectado, não está conectado ainda, mas eu vou conectar com um 115, 200, sem paridade, um stop bit exatamente como está lá no HGTool, mesma coisa, tá? E aí, vou fazer a solicitação, então, de leitura de registro do dispositivo 1, do endereço 506, 7 registradores. Só para vocês verem, se eu conectar aqui, ele está mandando mensagens, está recebendo respostas válidas do Gateway, e aqui estão os bytes, então, relativos a essa solicitação. Vocês podem ver, 0B01, 030E8, 030E8, 0301, 0000, C200 e 0001, tá? Seria o equivalente Modbus, a resposta para esse comando 0. Claro que tem que fazer interpretação, então, teria que ter um software que interpretaria essas informações. Certo, pessoal? Só para mostrar para vocês, então, melhor essa questão do software. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar nesta videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.